Música O Ministério Público poderá adotar medidas mais rígidas para combater crimes de intolerância religiosa. O tema foi debatido em uma reunião entre o Procurador-Geral de Justiça do Estado, José Eduardo Gussain, e a Comissão da Alerje, que acompanha o cumprimento das leis. O Ministério Público poderá adotar medidas mais rígidas para combater crimes de intolerância religiosa. O tema foi debatido em uma reunião entre o Procurador-Geral de Justiça do Estado, José Eduardo Gussain, e a Comissão da Alerje, que acompanha o cumprimento de leis estaduais. Invasões em centros de Candomblé e Umbanda, agressões físicas e verbais, e a dificuldade em registrar queixas nas delegacias, são algumas das situações enfrentadas pelos religiosos. Eles estiveram no Ministério Público Estadual, com o deputado Carlos Mink, para apresentar ao Procurador-Geral do Estado casos de intolerância religiosa. Eu trouxe a demanda de casas de Candomblé, que vem tendo o seu sagrado profanado, principalmente na Baixada Fluminense, e que na maioria das vezes são desencorajadas a fazer a abertura de boletim de ocorrência dentro das delegacias. A gente tem que, na verdade, ver uma forma de conscientizar e de fazer com que esses representantes do Estado que ali estão, dentro desses espaços, eles venham se sensibilizar com essas pessoas e, ao invés de desencorajá-las, na verdade, acolhê-las. Já existe no Estado uma lei do deputado Carlos Mink, que garante que delegacias registrem casos de intolerância religiosa como crime. De acordo com o parlamentar, o Procurador-Geral do Estado se comprometeu a analisar os casos e adotar medidas que combatam a intolerância religiosa. Ele ficou muito impressionado, estava lá com a promotora que cuida do caso, determinou uma série de providências, vai ajuizar ações, fez cópia dos documentos originais que as pessoas trouxeram, marcou uma nova audiência para o dia 29 aqui, para dizer quais serão as providências que ele vai tomar, as ações que vai ajuizar e as orientações que vai dar para os promotores e procuradores em geral para enfrentar esse grave problema da intolerância religiosa e do racismo também. O Procurador-Geral do Estado também ouviu reivindicações de catadores de cooperativas de material reciclável. Eles apontaram às prefeituras que vêm desrespeitando a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje você tem empreendimentos e catadores que estão fechando por falta de material reciclável que está sendo enterrado, está sendo pago a ser enterrado no aterro sanitário de seropédica. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é bem clara na questão da reutilização, da redução e da reciclagem. É um descumprimento da política de todos os municípios aqui da região metropolitana que depositam seu material, seu resíduo não reciclável e reciclável em seropédica porque não implementaram coleta seletiva. Temos várias leis que obrigam as prefeituras a contratarem catadores, a qualificarem, a apoiarem as cooperativas e ampliarem a coleta seletiva domiciliar. Mas a autodeclaração delas de 2018, referente ao ano passado, das 17 da região metropolitana, 10 declaram que fazem zero coleta seletiva. O Procurador-Geral marcou uma nova reunião com os representantes do grupo de religiosos e dos catadores no próximo dia 29. A Comissão de Meio Ambiente da Alerje discutiu a situação de moradores das comunidades do Guedes e da Vila Uzira, localizadas no bairro São Bento, em Duque de Caxias. Por viver em uma área de risco, essas famílias foram cadastradas no Projeto Iguaçu e deveriam ter sido realocadas em apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Apesar de prontos, os imóveis não foram entregues. As comunidades ficam à beira do rio Iguaçu, que corta sete municípios da Baixada Fluminense. Os moradores afirmam que pagaram pelos imóveis e que na época ninguém condenou o terreno, que tem sofrido com constantes alagamentos. O Projeto Iguaçu prevê a drenagem de mais de 50 quilômetros de rios e canais, a implementação de parques fluviais e a construção de 1.356 unidades habitacionais para o reassentamento de 2.500 famílias. Em 2015, o contrato entre o INEA e a Caixa Econômica foi rescindido por problemas técnicos administrativos. Agora, eles estão tendo avanço das águas do rio Iguaçu para suas casas, mesmo sem grandes chuvas. Água brotando debaixo do vaso sanitário. E ainda tem os grupos ilícitos aterrando beira do rio, que é a área de preservação permanente, com entulho, lixo hospitalar, com lixo criminoso, para comercializar a terra. Quer dizer, você vai colocar mais gente em situação de risco e agravar a situação dos que já estão. Representantes do INEA falaram das etapas do projeto que foram concluídas. Após o cancelamento do contrato, as obras foram paralisadas e o cadastramento das famílias para reassentamento ficou sob a responsabilidade da Prefeitura de Caxias. Quanto ao cancelamento do contrato, isso foi uma questão INEA com o TCU, que pediu alguns esclarecimentos técnicos e que não foram possíveis ser resolvidos na época. E o contrato INEA com o particular, que é quem executara as obras na época, não foi desenvolvido. O tema de compromisso com a Caixa sofreu algumas alterações, reduziu o escopo em virtude da paralisação das obras do INEA e a Prefeitura entrou como parceiro para poder atuar daí por diante. O deputado Flávio Serafini vai oficiar a Prefeitura de Caxias e o INEA para saber se os cadastros efetuados até o momento incluem os moradores do Guedes e da Vila Alzira para receberem as chaves dos cerca de 300 imóveis que já estão prontos e aguardam apenas a validação de documentos. Como a Prefeitura de Caxias ainda não faz parte desse entendimento e ela é parte central do que o empreendimento se tornou, a gente precisa dissecar esses cadastros para cobrar uma explicação da Prefeitura de Duques de Caxias por que não tem procedido priorizando a comunidade local se a construção do projeto naquela localidade estava diretamente relacionada ao reassentamento da comunidade de São Bento. Indicados pelo governo para ocupar cargos de conselheiros da Agência Reguladora de Transportes do Estado, a AG Transp, foram sabatinados na terça-feira por deputados durante reunião da Comissão de Normas Internas da Alerje. O governador Luiz Fernando Pesão indicou três nomes. O ex-deputado Carlos Correia foi reconduzido ao cargo que ocupa desde 2014. Segundo ele, nos últimos anos, a agência desenvolveu um trabalho de excelência. Um exemplo destacado foram as multas aplicadas. Segundo o conselheiro, ao longo de 15 anos, 900 mil reais em multas foram arrecadados anualmente. Já nos últimos quatro anos, esse valor aumentou para 8 milhões anuais. Não é aplicar multa por aplicar multa. É fiscalizar mais. Então, houve uma fiscalização mais adequada, mais permanente, mais de excelência, que levou de 900 mil anos nos últimos 15 anos para 8 milhões anos nos últimos quatro anos. Uma diferença de mais de 1.200% nesse crescimento. Além de outras atividades que foram feitas pelo antigo conselho. A indicada Aline Paula Braga é advogada e desde 1998 integra a Procuradoria do Estado, além de atuar como professora universitária. Ela informou que sempre se dedicou ao estudo de contratos administrativos e está feliz em colocar em prática tudo o que sabe. O transporte é efetivamente o móvel principal que pode trazer um desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz, muito honrada por ter sido indicada para esse cargo juntar a Aja Transper. O advogado Murilo Provençano, que hoje ocupa um cargo na Secretaria Estadual de Governo, elogiou o perfil heterogêneo dos candidatos a conselheiros e acredita que juntos vão fazer um ótimo trabalho. Se esses nomes forem aprovados, eu acredito que cada um com sua experiência de vida, sua experiência profissional comprovadamente como determina a legislação, vão ser de fundamental importância para o crescimento e evolução do serviço da agência. Todos os indicados ao conselho da AG Transp foram aprovados durante a sabatina. As indicações ainda precisam ser avaliadas pelo plenário da Alerj em mais uma votação. Isso aqui, na verdade, não definiu nada. A definição vai ser sempre do plenário, plenário é soberano e a grande maioria dos deputados é que deverão acompanhar ou não o que foi feito, o que foi dito aqui na Comissão de Normas Internas e Proposição Externa. Na quarta-feira, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado debateu as oportunidades de produzir energia a partir de biomassa. O objetivo é incluir a produção de biogás no plano de agricultura de baixo carbono do Estado. Durante o encontro, o diretor de desenvolvimento de negócios da CHP Brasil fez uma apresentação sobre as vantagens econômicas, sociais e ambientais do biogás, como a produção de fertilizantes orgânicos, a redução de tarifas de energias e de poluição do solo e o aumento da produtividade agrícola. Ele é um combustível produzido por meio da biodigestão de resíduos orgânicos. E você transforma aquilo que é ruim, se for jogado de qualquer maneira na natureza, em algo valioso, que é energia, seja energia elétrica, seja energia térmica, e fertilizante. E não sobra nada. Todo resíduo orgânico se converte em algo, uma riqueza, que pode aumentar a produtividade da área agrícola e reduzir custos com uma energia mais barata. Ele disse ainda que, por falta de conhecimento, o Brasil está desperdiçando uma energia que poderia ser explorada com muito mais intensidade. Quando a gente não estuda o potencial do biogás, nós não reconhecemos o valor que ele existe dos resíduos orgânicos. E as barreiras têm sido vencidas logo no tempo. Uma delas é a tecnológica. Segundo ponto é a questão do preço da energia. Por circunstâncias que todos sabem, nós tivemos um problema no setor elétrico, energético, mais elétrico, onde a tarifa aumentou. E isso criou uma possibilidade de você explorar algo que antes não estava sendo explorado. Para a subdiretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, antes de incluir a geração de energia de biomassa no plano de agricultura de baixo carbono do Estado, é preciso entender onde seria melhor investir na produção do biogás. A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro não é um grande produtor de nenhum produto específico. Então, essa produção de energia viria através de sinergia com outros setores, como por exemplo o de saneamento, que foi apresentado aqui tendo uma grande viabilidade, e também o setor de aproveitar todo esse biogás, esse gás emitido pelos aterros sanitários, que poderiam ser também uma saída para se investir no Estado do Rio. O Alerje Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense.